Olá, hoje eu vou compartilhar com você uma ferramenta utilizada no Ho'oponopono para limpeza de memórias. O Ho'oponopono é uma prática ancestral havaiana de autocura. O objetivo da prática é limpar o nosso ser de energias, memórias, bloqueios e informações negativas que bloqueiam a abundância e prosperidade na nossa vida. A prática utiliza o perdão, amor e a gratidão para realizar a limpeza no nosso interior. O princípio do Ho'oponopono é somos 100% responsáveis pela nossa vida, somos criadores da nossa vida e toda e qualquer mudança deve acontecer primeiro dentro de nós. Então vamos a essa ferramenta simples, porém muito eficaz, de limpeza de memórias para a gente atrair mais amor, prosperidade e abundância. Essa ferramenta de hoje, ela se chama lápis com borracha. Essa ferramenta funciona como uma varinha de condão e este lápis deverá ser utilizado única e exclusivamente para limpar memórias, nunca para escrever. Ao utilizarmos um lápis com borracha na ponta, estamos a utilizar uma técnica que serve para enganar o nosso intelecto e trocar pensamentos negativos por positivos. Por exemplo, essa técnica pode ser utilizada para combater as crenças de escassez. Como? Coloque no envelope contas que tenha para pagar ou que já tenha pago. Coloque este envelope bem à sua vista e sempre que tiver vontade, pegue neste lápis com borracha. Bata com a ponta que tem a borracha no envelope e repita. Gota de orvalho, limpa em mim as memórias que eu partilho com estas contas. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Ao fazermos este processo continuamente, repetidamente, vamos alterando a nossa consciência e, por consequência, a nossa realidade. Parece demasiado simples para ser verdade, não é? Parece uma brincadeira. Bem, só posso dizer uma coisa. Experimente. É durante a nossa infância que absorvemos a maior parte das nossas informações que são posteriormente armazenadas na mente inconsciente. Após a infância, continuamos a absorver, porém, em menor escala. Estudos têm indicado que, através do DNA, também é possível herdar informações de nossos antepassados. Ou seja, podemos herdar traumas, medos e bloqueios de nossos ancestrais. Outro ponto importante é que, muitas vezes, sequer temos ideia de qual tipo de informação contaminada possuímos. Uma forma de identificar é analisar qual a área de sua vida está com problemas e encontrar padrões que se repetem. Ou seja, analisar qual problema que está repetindo na sua vida. O fato é, dependendo da qualidade dessas informações, elas vão sabotar ou impulsionar a nossa vida. É aí que o Ho'oponopono age. Através da limpeza do Ho'oponopono, eliminamos informações sabotadoras que estão travando a nossa vida ou alguma área específica dela. Quando atuamos com a limpeza do Ho'oponopono, ficamos livres desses bloqueios. O Ho'oponopono é a ferramenta de limpeza da mente inconsciente mais poderosa que existe. Quando eliminamos nossos sabotadores, passamos a acessar um fluxo de infinitas possibilidades. Então, a técnica que foi passada nesse vídeo foi a gota de orvalho e o lápis de borracha. Gota de orvalho é uma das ferramentas mais simples do Ho'oponopono. De acordo com o Dr. Hillen, gota de orvalho é a graça de Deus para cada um de nós. Ela pode ser usada para purificar situações, problemas, medos. Basta repetirmos ou imaginarmos. Gota de orvalho. Quando desejamos purificar um objeto, também podemos tocar esse objeto e dizer, pensar ou imaginar. Gota de orvalho. Dessa forma, a ferramenta não apenas purifica algo que desejamos melhorar, mas limpa as memórias que poderiam causar uma futura situação indesejável. Por exemplo, na compra de um carro novo, purifique as memórias relacionadas a ele repetindo, gota de orvalho. A tudo e qualquer momento, gota de orvalho. A tudo e qualquer momento, a graça de Deus. Então, esta técnica, gota de orvalho mais o lápis com borracha, ela funciona quase como uma varinha de condão. E este lápis deverá ser utilizado única e exclusivamente para limpar memórias, mas não para escrever. Ao utilizarmos um lápis com borracha na ponta, estamos a utilizar uma técnica que serve para enganar o nosso intelecto e trocar pensamentos negativos por pensamentos positivos. Por exemplo, esta técnica pode ser utilizada para combater as crenças de escassez. Uma forma é colocar no envelope contas que você tenha para pagar ou que já tenha pago. Coloque este envelope bem à sua vista e sempre que tiver vontade, pegue neste lápis com borracha, bata com a ponta que tem a borracha no envelope e repita, gota de orvalho. Limpe em mim as memórias que eu partilho com estas contas, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Ao fazermos este processo continuamente, repetidamente, vamos alterando a nossa consciência e, por consequência, a nossa realidade. Parece muito simples para ser verdade, né? Ou uma brincadeira, mas não é. Só posso dizer, experimente. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.